Deixa eu te fazer uma pergunta para você que é gestor, líder, gerente, coordenador, aí no seu hospital, qual a diferença entre saber o que fazer e saber fazer dentro da gestão que você pratica aí no seu dia a dia? Porque com a mais absoluta certeza, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muitos gestores e líderes, quando chegam nas minhas aulas, eles sabem o que devem fazer. A grande dificuldade que eu tenho encontrado é saber fazer na prática, no campo de batalha. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a parar de viver a pandemia incêndio, se destacar e alcançar sua promoção na gestão em organizações de saúde. E o nosso papo de hoje é que saber o que fazer é muito diferente de saber fazer. As organizações de saúde estão buscando resultado, elas passaram por um processo, muitas ainda estão passando, mas o fato é que elas já descobriram que elas não são organizações de saúde, elas são empresas de saúde. E seja você, esteja você num hospital filantrópico, num hospital privado, o fato é que todas as organizações precisam de resultado. E aí, o jogo muda. Porque não basta você saber o que precisa fazer para levar seu time ao sucesso. Você precisa fazer. Ir lá, no campo de batalha e trazer o resultado. Você precisa motivar sua equipe, engajar, trabalhar seus processos, montar sua estratégia, trabalhar as tecnologias, fazer gestão, liderar, entregar o resultado. E eu vejo muitos gestores com uma, duas, três pós-graduações, com uma bagagem teórica incrível, mas que não conseguem praticar esse conhecimento todo. Por quê? Porque saber fazer é uma coisa. Saber o que deve fazer é outra coisa. Muitos até podem dar aula, mas quando chega ali no dia a dia de tratar com a sua equipe, de liderar, de definir o objetivo compartilhado, de transformar sua equipe em um time, aí o problema começa. E aí é que você precisa desenvolver e a chave da transformação, do saber o que fazer, para saber fazer, é dom. É disciplina, organização e método. É ter um método que efetivamente você possa aplicar para que as coisas aconteçam. Roberto, como é que eu faço liderança? É método. Roberto, como é que eu faço gestão de processos? É método. Roberto, como é que eu uso tecnologias? É método. Roberto, como é que eu monto uma estratégia? É método. É método que precisa ser aplicado com organização e disciplina. Cada vez mais, o seu sucesso, o seu destaque, a sua promoção, o seu crescimento profissional, estará no dom. Cada vez mais, o método vai fazer diferença em quanto resultado você vai produzir para a organização e produzir para a sua equipe. Desenvolver a equipe é método. Tudo é método que deve ser aplicado com disciplina e organização. Então, se você ainda está naquela fase do eu sei tudo o que tem que fazer, faça, aplique, porque é isso que vai garantir o seu crescimento. É isso que vai garantir o seu destaque. É resultado. Não é mais fala. É sair da zona de conforto e ir para o campo de batalha e entender o seguinte, o que é que a organização espera de mim? É sair daquela zona em que você é administrador de tarefas e fica ali gerindo a tarefinha do dia a dia e para se tornar um gestor de resultado. Aquele gestor que cria o objetivo compartilhado com a equipe, que trabalha seus processos para aumentar a eficiência, que desenvolve sua equipe, que abre espaço para a sua equipe crescer. É aquele gestor que traz resultado para a organização e leva seu time ao sucesso. E aí, é ir para o campo de batalha. É saber fazer. É efetivamente formar o time para entregar o resultado. Então, está na hora de saber o que fazer é importante. É o começo. O que gera resultado é ir para o campo de batalha, jogar e fazer. Então, a dica de hoje é sai da teoria e comece a aplicar. E aplicar você vai começar a desenvolver o dom. Para quê? Para se tornar um gestor, uma gestora extraordinária da saúde. Que é o profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva o seu time ao sucesso. Então, é isso que a sua organização espera de você. É aí que está a chave do seu crescimento profissional, do seu destaque, da sua promoção, de você alcançar os objetivos que você tanto almeja e com certeza na sua vida. Então, vai para o campo de batalha, sai da teoria e vai praticar para construir o resultado. Tá bom? E aí você já sabe, né? Se você gostou, curte o meu canal. Se você está aqui comigo, faz sua inscrição aí, se inscreve no canal, tá? Você sabia que menos de 5% de quem assiste meus vídeos está inscrito no canal? Talvez você seja um deles. Então, clica aí e clica no sininho também, porque aí quando tiver um vídeo novo, eu com certeza vou te avisar. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.